E a pessoa fala, vou me matar, vou morrer Cara, bota uma coisa na tua mente, bota uma coisa na tua mente Se a pessoa lhe traiu, você vivo, imagine você morto Cara, se liga Assim como tem pessoas más e falsas Tem pessoas boas e que podem te valorizar Nas suas condições que você tem e do jeito que você é E a pessoa que você tem e do jeito que você tem e do jeito que você é